Você sabia que a sua marca, que a marca da sua empresa, ela pode não ser sua de verdade e que você pode perdê-la, ser obrigado a não usar mais essa marca, se outra empresa registrar ela primeiro do que você? Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o registro de marca no INPI, como que funciona esse serviço, quais os riscos que você está correndo em não registrar sua marca. Então fica atento, que nós vamos falar sobre isso com dicas muito importantes. Bom, meu nome é Eduardo, especialista em registro de marcas e eu reservei esse conteúdo aqui para ajudar você, que às vezes pensa que a marca é sua e ela pode não ser de fato. Então fica até o final, vai dando like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. E se você precisar de uma assessoria profissional para te ajudar a registrar sua marca, a garantir o seu direito da marca da sua empresa, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá que nossa equipe vai te ajudar, beleza? Pessoal, vamos lá. Como que funciona o registro de marca? Por que você tem que registrar sua marca no INPI? Muita gente pensa que só o simples fato de abrir um CNPJ, de abrir a empresa, registrar o contrato social na junta comercial e o CNPJ na Receita Federal já é o suficiente para registrar sua marca. Às vezes a pessoa pensa que criar um site, criar redes sociais já é o suficiente para ter o direito de usar a marca e a grande verdade é que isso não é. E pelo contrário, você pode simplesmente um belo dia ser notificado de forma judicial ou extrajudicial e perder o direito de usar a sua marca. Já pensou você ter criado todo um trabalho de redes sociais, criado o teu site, a tua plataforma na tua internet, o teu e-commerce ou o que lá que seja, divulgação em panfletos, em televisão. E simplesmente um belo dia você ser impedido de usar a tua marca e pior ainda do que isso, ter que retirar tudo isso do ar e nunca mais ter o direito ali de divulgar o teu produto, o teu serviço através daquela marca que muitas vezes você já construiu ao longo de anos na tua cidade e na internet. As pessoas conhecem a tua marca, mas se você não registrou ela de fato, ela não quer dizer que seja sua. E uma outra empresa pode registrá-la no INPI e simplesmente você vai perder o direito de usá-la. Então como que funciona tudo isso? O que eu te recomendo você fazer? Você simplesmente tem que ir lá em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, e solicitar no INPI o registro da tua marca através do portal do INPI. E que o INPI é o órgão federal, é o órgão do governo federal, responsável pelo direito de propriedade industrial, pelo direito de marcas e patentes. E é lá onde você efetua o devido registro. E uma informação importante é que esse registro do INPI, ele não sai de imediato. Você vai solicitar, vai pagar as taxas devidas e você pode ter que esperar aí um prazo médio de 8 a 12 meses para ter o teu pedido deferido, o teu pedido aceito pelo INPI. E isso se alguém já tiver registrado aquela marca anteriormente, ou se alguém inclusive pode se opor ao teu pedido durante esse processo. Você pode simplesmente não conseguir registrar a tua marca se outra pessoa provar que aquela marca é de uso dela, é de direito dela. Então vale muito a pena você o quanto antes solicitar o teu registro de marca no INPI, para que você tente garantir aí o teu direito de marca e não perca todo um trabalho, todo um histórico aí que você vai construir através do nome da tua empresa. Beleza? Então fica a dica, abrir uma empresa ou divulgar uma marca na internet não quer dizer que você vai ter o direito dessa marca se ela não estiver registrada no INPI. Então fica a dica, se ficou alguma dúvida pessoal, comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, comenta também. E se precisar de ajuda profissional para registrar a sua marca, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá que nossa equipe está pronta para te ajudar. Bacana? Grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau.